Se você trabalha com perfil de nicho no Instagram, eu vou te mostrar aqui uma técnica de postagem que vai fazer o seu perfil ir pro explorar e viralizar muito, viralizar duas, três vezes mais. E o melhor, além de você ir pro explorar e viralizar, você vai ganhar uma massa de seguidores, você vai realmente ganhar muito seguidor e o melhor de tudo, cara, e só tem coisa boa nessa estratégia aqui, você vai realmente vender bem mais como afiliado. Se você realmente não tá conseguindo vender, tá vendo que o movimento das vendas tá caindo, isso aqui pode subir aí as suas vendas, então fica comigo até o final desse vídeo, não vou enrolar, já vou te entregar aqui tudo de bandeja, porque eu tenho certeza que isso aqui vai fazer a diferença pra você. Então, sem mais enrolações, bora pra tela do computador pra você aprender a fazer essa técnica ainda hoje. Então vamos lá, pessoal, eu tô gravando aqui a tela do computador, essa técnica aqui, pelo incrível que pareça, já é usada dentro do Instagram por afiliados há bastante tempo. A galera que trabalha com páginas de nicho de emagrecimento, receitas, cara, usa e abusa disso daqui, só que os iniciantes, cara, não tem nem noção, então eu tô trazendo esse vídeo aqui especialmente pra quem tá começando agora, pra você já ter uma noção do que você pode fazer pra você potencializar os seus resultados. Então, isso aqui eu executo, tá? Os meus alunos executam também, a gente aplica muito isso aqui no nicho de emagrecimento, tá? Conteúdo sobre receitas e tudo mais, mas eu acredito que também vai funcionar pra outros nichos, tá? Maquiagem, unhas, você pode já aplicar, adaptar isso daqui que eu vou tá te mostrando. Então, seguinte, olha só, essa estratégia, ela faz o seu post ir para o explorar, por quê? Porque é um modelo de publicação um pouco diferente, tá? E aí você, unindo um conteúdo que já é viral com o modelo que eu vou te mostrar aqui, né, fazendo da forma que eu vou te mostrar aqui, as chances do seu post ir pro explorar é maior, porque as pessoas vão interagir muito, vão curtir, vão salvar, vão comentar, e aí o seu post vai pro explorar. Ela é uma estratégia de médio prazo, não é algo que você vai fazer agora, depois de assistir esse vídeo, já vai viralizar muito aí o seu post. Não, você vai de fato fazer todos os dias, aí com o decorrer de duas, três semanas, provavelmente você já vai começar a notar uma diferença. Por quê? Porque quando você aplica isso daqui, os algoritmos ali do seu perfil, né, ali no Instagram, eles vão passar por um processo de aprendizagem, ele vai começar a perceber que tem algo diferente sendo feito. Por quê? Você nunca fez esse modelo de post, provavelmente você nunca fez. E aí, do nada, você começa a fazer isso daqui, o seu perfil ali, né, os algoritmos do Instagram, vai estranhar um pouco. Ele vai tentar identificar o que é aquilo dali, e aí ele entendendo como decorrer dos dias, ele vai começar de fato a mostrar pras pessoas, as pessoas vão começar a interagir mais, e aí o seu post vai começar a caminhar um pouco, né, vai começar de fato a subir um pouco. E aí vai chegar o momento que você vai simplesmente se deparar com um post ali, com cinco, dez mil curtidas, quinze mil curtidas, vinte mil curtidas, ganhando seguidor pra caramba. Então, isso aqui realmente dá muito certo. Só que você precisa levar a sério, como eu falei. Então, cara, aplica aí por umas duas, três semanas. Ramon, eu tô há três semanas aplicando e ainda não tive um resultado, mas eu tô tranquilo, eu vou continuar aplicando porque eu acredito que vai dar certo. Cara, se você tiver essa mentalidade melhor ainda, tipo, depois de um mês ali fazendo isso daqui, conseguiu o seu primeiro post viral, perfeito. Depois do primeiro, o seguinte vem com bem mais facilidade, tá? Vai por mim. Quando eu comecei a aplicar isso aqui já há um tempo atrás, há bastante tempo, os meus primeiros posts simplesmente floparam. Eles não deram certo. E aí eu pensei assim, pô, cara, será que isso aqui realmente vai vingar? E aí fui aplicando, aplicando, aplicando. Depois de dias, um post viralizou. Pegou ali dez mil curtidas e aí sucessivamente. Já tive posts que pegaram mais de cinquenta mil curtidas fazendo isso daqui. Então, todo dia você precisa aplicar ela. E agora já vou te revelar pra não agarrar você aqui nesse vídeo. Então, se liga só. Então, é o seguinte. Resumidamente, a técnica consiste em você pegar vídeos do Reels, ou Reels, não sei como é que você fala, e usá-los como um carrossel mais um CTA de imagem. Ramon, eu ainda não entendi. Simples. Você vai baixar um vídeo ali do Reels. Baixou o vídeo do Reels? Ao invés de você postar ele novamente no Reels, você vai pegar ele e vai postar como um carrossel. Conteúdo carrossel, post carrossel, é aquele post que a gente arrasta pro lado. Sabe aqueles posts que as páginas fazem, que é você arrastar as fotos para o lado pra poder ver tudo? É isso. Você vai pegar um vídeo do Reels, e ao invés de postar como um Reels, você vai postar como um carrossel. E aí o carrossel vai ser o vídeo em si, e em seguida uma imagem de CTA. Que no caso é uma imagem falando pra pessoa curtir, comentar, compartilhar, salvar. E é isso. Você pode ver aqui, ó, que isso aqui é um post que eu fiz na minha página, tá? Tá até aqui o botão de turbinar, pra você ver que é na minha conta mesmo. É um vídeo que eu peguei de uma salada de macarrão no Reels. Só que eu postei ele, ó, junto com uma imagem de CTA. Aqui tá escrito, gostou? Aí tem os sinais aqui, ó, curta, comente, compartilhe, salve. Então aí é um carrossel que eu fiz, com vídeo e uma imagem de CTA em seguida. E cara, o resultado foi muito bom. Você pode ver aqui, ó, eu vou dar um zoom pra você conseguir enxergar melhor. Foi um resultado aí de 27 mil curtidas só nesse conteúdo. Eu já fiz vários assim. Tem conteúdo, cara, que pega 30, 40 mil curtidas, 50 mil curtidas. Já fiz um que pegou 80 mil curtidas. Cara, isso aqui dá muito certo. Então, eu cobri aqui, tá? Porque, infelizmente, muitos de vocês que assistem aqui o canal acabam copiando a página da gente. Tipo, eu deixo claro, pessoal, uma dela isso daqui. Eu já mostrei páginas minhas aqui em outros vídeos de páginas de nicho. Mas a galera não quer saber. A galera quer copiar. Quer bater print da sua foto e postar no perfil deles. Então, pra preservar isso daqui, porque o foco é só o conteúdo, o post, eu cobri aqui em cima. Mas você pode ver aqui, ó. É um vídeo e um CTA de imagem, beleza? Só isso. Muita gente já sabe disso aqui porque tem uma certa experiência. Você que é iniciante, talvez você não tinha se tocado nisso daqui. Passa a fazer isso daqui a partir de hoje. E olhando os insights aqui, você pode ver o retorno disso, cara. Eu alcancei um público praticamente que não me seguia, ou seja, um público totalmente novo. Recebi cerca de 3.500 visitas na minha página. E dessas 3.000, mais de 2.000 simplesmente me seguiram. Ou seja, de 3.500, 2.400, quase 2.500 pessoas seguiram a minha página. Cara, isso aqui é um retorno absurdo. Olha só o que o CTA de imagem arrancou aqui de interação. Mais de 31.000 pessoas salvaram esse conteúdo, 27.000 curtidas, 14.000 compartilhamentos e quase 100 comentários. E aí é que entra a questão das vendas. Aqui eu não coloquei nada na descrição. Eu não coloquei nada. Eu só coloquei ali a receita, hashtags e só. Se você colocar ali uma chamada para o link na Bill, uma chamada para os stories, ou pedir para as pessoas comentarem eu quero, você vai vender muito, cara. Porque essas pessoas vão clicar no link da Bill, elas vão ir para os stories, ver o que tem lá, ou elas vão comentar eu quero para receber algo e aí você vai poder estar chamando elas no direct. Desse jeito você vende muito, porque sem fazer CTA para o link da Bill, eu tive 24 cliques. Desses 24 cliques eu poderia ter feito 3, 4, 5 vendas só com esse post aqui, se de fato a minha página de vendas, do produto que eu vendo, fosse uma página de vendas muito boa. Enfim, então faça CTAs na descrição chamando a pessoa para a sua oferta. Seja no link da Bill, seja nos stories ou para comentar eu quero. Porque não precisa de você ficar pedindo para as pessoas curtirem, salvar, comentar na descrição, sendo que a imagem de CTA já está fazendo isso por você. Então ali na descrição use para você poder estar ali pedindo para as pessoas clicar no seu produto. Chamar as pessoas para a oferta. Agora te mostrando que isso aqui é algo que funciona para mais pessoas e não só para mim, isso aqui é um post de uma aluna. Ela simplesmente pegou ali um vídeo no Reels de um hamburgão e ao invés de postar no Reels, ela postou como um garrossel, assim como eu acabei de te mostrar. O resultado foi aqui um post com quase 7 mil curtidas. E ela usou esse CTA aqui, que dá muito bom também. Esse aqui já me fez viralizar muito. E é isso aqui, cara. Interações, curte, comenta, compartilha, salva. Ramon, como que eu arrumo essas imagens aí? Eu não tenho. Como é que eu faço para conseguir elas? Eu vou deixar aqui o link do meu Telegram gratuito, tá? O meu canal do Telegram que eu deixo aqui na descrição, o canal gratuito, é um canal que eu compartilho as dicas extras dos vídeos aqui no YouTube. Então eu coloco alguns materiais, coloco algumas dicas lá. Eu solto os vídeos do YouTube lá em primeira mão. Assim que é publicado aqui, eu já solto o link para vocês, porque quem chega cedo no conteúdo bebe água limpa. Então eu vou deixar aqui as duas imagens, tá? Eu vou deixar esse CTA de imagem aqui e esse daqui no meu canal do Telegram. É só você clicar no link aqui para você entrar e conseguir pegar as duas, beleza? Então ela conseguiu um post com quase 7 mil curtidas fazendo isso daqui. Esse post aqui é um post de um aluno meu. E ele conseguiu aqui quase 30 mil curtidas só nessa publicação. E o mais da hora é que esse aluno meu aqui, ele está aplicando uma técnica que muita página usa, que eu particularmente não sou muito de usar, já usei, mas ele está usando muito e para ele está dando muito certo. Tem um post dele que pegou acho que 100 mil curtidas. Ele ganhou assim, cara, muito seguidor ali. A página dele estava com 40 e poucos mil seguidores outro dia. Ele já está com quase 80, ou seja, ele quase dobrou o número de seguidores. Está crescendo rápido demais. Então assim, a técnica que ele está usando é muito similar a essa do post de CTA, mas é uma coisa boba que muda, cara. Eu posso até gravar um vídeo depois falando sobre isso, mas você comenta aqui se você realmente quer aprender. Mas para você ver que isso aqui dá certo, beleza? Isso aqui dá realmente muito certo. É você aplicar da forma que eu falei, postando todos os dias. Se você posta 4, 5 conteúdos por dia, pelo menos 2 precisam ser aí dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí você vai postando todos os dias. Com decorrer dos dias, passou 1, 2, 3 semanas, você vai ver que algum dos seus conteúdos vai começar a viralizar, a performar bem. E aí o resultado vai vir com força para você. Então para quem está no nicho de emagrecimento, isso aqui é batata, cara. Pode fazer que isso aqui dá resultado. Se você está em outro nicho, Ramon, eu estou no nicho de unhas, eu estou no nicho de maquiagem. Cara, eu acredito que vai dar certo para você também. Eu acredito que pode dar certo sim, tá? É questão de você aplicar por dias também, beleza? E aí você volta aqui e comenta para a gente depois o resultado que você teve, se você realmente conseguiu, tá bom? Mas de toda forma, seja paciente, independente do nicho que você está. Aplica, porque você está sem resultado do mesmo jeito. Porém, aplicando por dias seguidos, fazendo direito, você tem a chance de começar a acertar e realmente começar a viralizar. O que você tem que botar na sua cabeça? Para você fazer isso aqui, você precisa de um vídeo do Reels, um vídeo do Reels que seja viral. O vídeo tem que estar com muita curtida, bastante compartilhamento, bastante comentário, Não adianta você pegar conteúdos que estão ali com poucas interações e postar só para tapar buraco. Tem muita gente que está iniciando e pega qualquer conteúdo que tem pela frente só para cumprir a tabela ali de publicações. Ah, não achei nada para postar, eu vou postar isso daqui mesmo. Não, desse jeito aí, cara, você não vai ter resultado nunca. Então, para dar certo, esse tipo de post tem que ser ali um conteúdo viral, beleza? Agora eu quero que você comente aqui o que você achou desse vídeo, se realmente te ajudou. Deixa o like aqui, cara, porque esse tipo de conteúdo, você não vê outros canais trazendo aqui para poder te ajudar. Realmente, cara, isso aqui eu não vi ninguém falando sobre, porque é um detalhezinho, sabe? Essa técnica é um detalhezinho, mas traz tanto resultado que muita gente prefere guardar para si, né? Ah, não vou ensinar isso daqui e tal. Eu não, eu ensino aqui para realmente ajudar a galera que está começando. Então, se você é um afiliado iniciante, quer trabalhar com páginas de nicho, se inscreve aqui nesse canal, assiste a playlist de páginas de nicho, porque eu já ensinei muita coisa legal aqui. E se você quiser que eu volte a gravar mais vídeos de páginas de nicho, é só você comentar aqui. Porra, Ramon, traz mais vídeos de perfil de nicho, ensina isso. Eu vou estar aqui lendo os comentários e vou estar trazendo para você. Já tinha um tempinho que eu não gravava vídeos sobre perfil de nicho, mas eu vi que a galera sentiu um pouco de falta, trouxe essa técnica para vocês, e eu tenho certeza que quem aplicar isso aqui direito vai conseguir ter resultado. Então, vai para cima, tamo junto, executa isso daqui e sucesso para você. Volta daqui depois de um tempo para relatar aqui o seu resultado. Tamo junto, um forte abraço para você.